Olá amigos, olá irmãos, enquanto nas Américas o comunismo anticristão pulveriza a Venezuela, silencia os cristãos na Bolívia e arquiteta a destruição do moral judaico-cristão aqui no Brasil, aniquilando a família tradicional, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América e Washington, realiza-se o encontro anual da Marcha pela Vida, com a presença de milhares de participantes, e nesse ano contou com uma participação especial por videoconferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diretamente do Roseral da Casa Branca, e ele falou assim, me sinto honrado e muito orgulhoso de ser o primeiro presidente a estar aqui com vocês, da Casa Branca, para me dirigir à Marcha da Vida, declarou Trump em um telão. O presidente denunciou também ter nos Estados Unidos uma das leis sobre aborto mais permissivas do mundo, não diferente das leis brasileiras impostas pelas feministas de plantão, e acrescentou que seu país figura entre os únicos sete que autorizam o aborto no final do período. Junto aos Estados Unidos está a China, Coreia do Norte e outros. E acrescentou, escolham a vida, respeitem as mulheres, respeitem a vida, acompanhando os cartazes empunhados pelos manifestantes. Como vocês sabem, Roe vs. Wade resultou em algumas das leis mais permissivas de aborto em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, é um dos apenas sete países que permitam abortos de aborção electiva, com a China, a Coreia do Norte, e outros. E, mais importante de tudo, é o dono da vida em si mesmo. São atos como esses que devem servir de exemplo ao mundo. A maior autoridade política da Terra se alinhando às autoridades religiosas, não só a ideal, proteger a vida desde a concepção, porque ela é o dom maior de Deus. Lembro aqui que todos os que defendem o aborto, os abortistas, têm algo em comum. Todos nasceram, são covardes. Hoje dizem que é apenas para proteger as mulheres. Amanhã, esticarão suas leis e praticarão a mesma eugenia utilizada pelos romanos, pelos espartanos, executando crianças especiais. Aliás, no Brasil já se faz isso. No Brasil, o aborto dos anencefalos é permitido. Eu me lembro que no julgamento do aborto dos anencefalos, diante do ministro Marco Aurélio, que foi quem declarou que isso era legal, que era constitucional, estava um pai e uma mãe com uma criança anencefala de três anos nos braços e eles gritaram, ele está vivo, meu filho está vivo. Mas nem isso sensibilizou os ministros. Pois bem, eu finalizo aqui pedindo a Deus que esses apelos como presidencial norte-americano sirva para reverter as leis contra a vida e que derrame bênçãos especiais a todas as grávidas do mundo para que tragam vida em abundância conforme a promessa dele feita a nós.